Oiê, tudo bom? Meus amores, se vocês estão me acompanhando aqui desde o primeiro vídeo, muito obrigada. E vocês vão reparar, eu acho que na falta de capa, desde o vídeo passado, que já está um navio com o nome Pacific Adventure. Porque eu recebi, nessa segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, a minha data de embarque e o meu navio. Eu acho que essa é uma das alegrias que todo tripulante, todo de primeira viagem, sente. De tipo, cara, minha data de embarque saiu, meu navio saiu, e agora é só tirar o visto? Só tirar o visto? Só, como é que fala? Fazer os exames médicos, que no meu caso é uma coisa que está me preocupando. E contar pra família, né? Esse vídeo vai ser um pouco sobre cada. E aí depois eu vou falar um específico só sobre visto e um específico só sobre exames médicos, tá? Eu não vou conseguir falar hoje sobre os vistos com carinho, porque eu estou um pouco ansiosa, nervosa. Mas eu quero falar sobre contando pra família. Por quê? Gente, meus pais sempre foram muito protetores. E apesar de eles me deixarem livre pra eu fazer o que eu quisesse, eu já sei até casada. Eles têm um carinho muito grande assim comigo, sabe? Um cuidado, um carinho muito grande. Então, eu fiquei com muito medo de contar pra eles no começo que eu estava fazendo esses processos pra trabalhar em cruzeiro. Eu sei que eles não têm nada a ver, porque eu já sou casada, porque eu já sou adulta. Mas eu fui criada numa família que tu tem respeito, tu honra os teus pais. De a gente se comunicar sobre tudo, até sobre as coisas ruins. Então, esse relacionamento que a gente tem de amizade, não só de pai e filha, de mãe e filha, é uma coisa que eu quero manter, sabe? Eu sempre quis ser muito honesta com eles, porque na minha adolescência eu menti muito pra eles. E eu vi como isso foi prejudicial, sabe, pro nosso relacionamento. E eu quero sempre poder falar a verdade pra eles e não ter medo de falar nada pra eles. Então, no começo do ano, quando? Aquelas primeiras tentativas de entrevista e teve que esperar. Eu falei pra eles, eles ficaram meio assim. Mas agora que chegou nessa reta final, eu contei pra eles e eles ficaram mais felizes, sabe? E ter essa recepção dos meus pais, sabe, foi muito bom. Porque como eles estavam mais receosos no começo do ano, eu também estava um pouco receosa. Porque eu não queria fazer um negócio e deixar meus pais aqui super preocupados, né? Agora, no finalzinho, que tá chegando quase a hora de embarcar, a minha mãe tá meio assim, meu Deus, será que não é tráfico de humanos, não sei o quê? Falei, não mãe, calma, você tava calma, agora você tá nervosa, calma. E foi assim, eu contei pra eles primeiro, contei primeiro pra minha mãe, depois contei pro meu pai, contei pro meu irmão também. E acho que só, eu acho que eu contei só pra um amigo e não contei pras minhas outras amigas. Inclusive, eu preciso contar, tô tentando contar pra minha melhor amiga e pra minha outra melhor amiga que mora em São Paulo. Principalmente pra minha melhor amiga que vai casar esse ano, que eu queria estar muito no casamento dela. Eu não vou chorar, mas eu queria estar no casamento dela, porque ela esteve no meu casamento e ela foi essencial no meu casamento. Ela, enfim, é uma pessoa essencial na minha vida. E provavelmente eu não vou estar no casamento dela, que vai ser daqui um mês e meio. e eu já vou estar embarcada, se tudo der certo, que eu acho que vai dar tudo certo. E eu tô, sabe, querendo contar, mas eu vou contar. E foi isso, eu contei pra minha família, basicamente, pro meu pai, meu irmão, meu marido, que já tá sabendo desde o começo, né? Esse um amigo e não contei pra mais ninguém. Gente, não contei pra mais ninguém. Comecei até a gravar os vídeos, os vídeos estão no privado, mas não contei pra ninguém. Porque tem esse negócio de... Esse medo que a gente sente de ficar contando pras pessoas e sentir um... Sei lá, uma energia ruim, sabe? E de acabar não dando certo. E eu não quero que nada atrapalhe esse meu processo. Então, eu tô gravando os vídeos, eles estão no privado. E quando eu tiver com tudo aprovado, só tiver pra subir no avião, aí eu vou liberar o primeiro vídeo, tá? E é isso, eu acho que se você também acredita nessas coisas de... É melhor só contar como dá certo. Então, faz assim, né? Igual eu tô fazendo. Porque eu já tive experiências ruins de... Acontecer coisas legais na minha vida, eu contar pras pessoas e acabar que as coisas da minha vida acabaram se atropelando, entendeu? Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, esperar dar certo, e aí tu conta pras pessoas, sabe? E não fica contando os seus sonhos, conta as suas realizações. Porque as pessoas podem ter inveja dos seus sonhos, sabe? A não ser que você não ligue pra isso, aí você faz o que você quiser, certo? Acho que eu tô falando um pouco rápido, mas eu tô feliz que saiu minha data de embarque, tô feliz que saiu o navio que eu vou embarcar. E já vai ser rápido, já vai ser pra início do mês que vem, pra início de outubro. Meu aniversário é em outubro, vou fazer 28 anos, tenho 27, vou fazer 28. E tava esperando passar meu aniversário aqui, né? Essa minha amiga vai fazer... Vai casar bem no final de semana do meu aniversário. Então, sei lá, tudo mudou, tá acontecendo bem rápido. Eu achava que eu ia embarcar só em novembro. E eu acho que eu vou acabar embarcando já agora, no início de outubro. No próximo vídeo, vou falar sobre visto australiano, vou falar sobre o visto americano, e num outro vídeo eu vou falar sobre os exames médicos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci do meu teste, do meu... Ah! E eu não falei também do curso da marinha, eu vou falar em um outro vídeo, porque estou fazendo o curso da marinha, vou fazer a prova prática de dia 17 agora, porque todas as empresas pedem, a Royal, a Costa, a MSC, e descobri que só a minha companhia não pede, eu vou fazer lá na hora. Então, tipo, eu tô dando importância pra isso, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo a parte sobre isso, porque eu vou ter esse curso também lá quando eu embarcar. E se eu conseguir, eu vou tentar fazer um vídeo já comparativo, o curso que eu fiz no Brasil, e o curso que eu fiz lá a bordo, tá bom? Aí eu já faço um vídeo só, já comparando os cursos aqui do Brasil, e o que eu vou fazer lá no navio. Tá bom? É isso, gente. Eu acho que é isso. Obrigada por me acompanhar até aqui, e no próximo vídeo teremos mais novidades sobre vistos, tá bom? Um beijo, um abraço, e boa sorte e sucesso no que vocês estejam sonhando e tentando de trabalho, ok? Tchau!